Bom pessoal, vocês aí, ficam se perguntando, ai, pra que essa demora de postar vídeo no Venti Diamond, pelo amor de Deus, olha que demora, né, pra quem não sabe, eu tenho dois canais, o Venti Diamond, 375 inscritos, e o Lavadoras do Washi, tá aqui quantos inscritos? Ah, Ralasca, eita, o vídeo da carne deu 1.100, galera, 1,4 mil, e tá aumentando, caraca, velho, última vez que eu vi tava 355, agora tá 362, velho, mais 7, bom, voltando pro que interessa, eu tô obrigado pelos inscritos, viu? Tá, bom, pro que interessa, por que, fiquei sem postar um belo tempo aí, sem postar vídeos no Venti Diamond, tá, quando chegou no 636, quando chegou no 636, foi postado dia 27 de abril, né, eu postei, postei esses três aqui, aí, sei o Holmes, Lasco e S-Mag, que são bem populosos aí, né, postei, tá aí, beleza, só que tinha um bocado de ventiladores pela frente, que eu não tinha feito, por exemplo, o, do 637 ao 644, eu tinha feito nenhum, por isso que teve essa demora, repara quantos dias aqui, repara quantos dias aqui, do, do S-Mag pro Ariston, repara a quantidade de dias, um foi em 27, outro foi em 9 de maio, foi quantos dias depois, não sei se abril tem 31, deixa eu ver aqui se abril tem 31, calendário, não tem 31, abril só vai até o 30, então vai lá, 27, 28, 29, 30, primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 dias sem postar vídeo, né, aí ficou, quando esse aqui foi postado, esse outro aqui tinha 12 dias, né, aí, isso aqui foi postado dia 9, né, eu fiz o Ariston e o Ebel Wolf juntos, tá, mesmo dia, só que os outros foram mais de tarde, aí, já foi 11 de maio, dois dias depois, né, mas eu fiz os três juntos, tá, né, eu fiz esse aqui no dia 9 de maio, esses três aqui eu fiz já, no dia 9 de maio, fiz esses três aqui, né, esse aqui fiz pela manhã, esse aqui pela tarde, pela noite, né, pela tarde, né, né, aí ficou dois dias sem postar, porque eu tava investindo mais no canal de lavadoras, né, aqui foi postado também, dois dias depois, já 13 de maio, aí, esse aqui, é, foi dia 20, né, eu postei, eu fiz esses senhores aqui, mas tá, Guiag, eu fiz eles quinta-feira, é, não, foi quarta, foi quarta que eu fiz, porque tinha aula de robótica em quarta, então, foi em quarta, né, esse aqui, esse carinha aqui, eu fiz hoje, aí, beleza, aí, agora, pronto, a burocracia acabou, tá, deixa eu ver quantos inscritos tá aqui o 362, quando parar, já, aí, já parou, já, já parou, aí, ó, 1525, mas vai ganhando bem devagarzinho aí, ó, mais três, aí, parou, que bosta, parou, tá, sei, gente, tchau.